Oi, oi meninas! Tudo bem? Meu nome é Marina. Eu é Eduarda. E hoje a gente vai estar aqui porque a Duda vai fazer uma maquiagem em mim, porque ela falou que eu vou arrasar. Ela estudou lá em Milão, só com os tops, e ela vai me ensinar hoje a fazer, né, Duda? Então, começa com o que? Com a base. Fazer logo assim. Fica assim, é mais fácil? Não, porque senão eu vou esconder. Ah, tá. E aí, onde é que põe a base? É no rosto inteiro. É no inteiro? É. Tem que fazer em pontinho assim? É. Ah, tá. Só aqui no pezinho. Prontinho. E aí, depois como é que faz? Agora eu vou espalhar com a esponja. Ah! Eu espalho com a mão, tem problema? Não. Não? Não. Pode espalhar com os dois? Pode. Ah, tá. E com o pincel também pode? Pode, se quiser. Ah, tá. Entendi. Várias dicas. Tá ficando bonita? Tá. Minha pele tá bonita? Tá. Eu vou passar um pouquinho agora no pescoço. Ah, tá. Só um pouquinho. Eu nem passava no pescoço, a Duda tava me ensinando tudo agora. Por que tem que passar no pescoço? Pra não ficar com o rosto diferente do pescoço. Ah, tá. Porque senão fica duas cores, é? É. Eita, aí fica estranho, hein? Nossa, você olha que linda, arrasando. Agora eu vou passar o pó. Ah, que marca esse pó? É... É da MAC. Hum, chique. Vem com uma esponjinha atrás, mas eu não vou passar com a esponja. Mas se quiser pode passar com a esponja? Pode. Ah, tá. Tu vai pensar com o que? Com esse pincel gordo. Ah, tá. Faz um sorrisinho. E aí? Tem que passar no rosto inteiro também? Não. Não? Não? Ah, tá bom. Pronto. Ah, e agora? Agora eu vou passar o iluminador. Ah, que chique. E aí, o que que faz de iluminador? A gente faz o iluminador. Ah, tá. Fica um glow a mais, né, no rosto. Pra ficar bem... Mais sopra. Ah, pra que você sopra? Pra não ficar muito... Muito brilhante. Ah, só um pouquinho, né? É. Hum, tá bom, então. O que mais agora? Quero saber de tudo. Agora eu vou passar o blush. Hum, de quem é esse blush? É meu. Ah, e a marca de quê? É da Nars. Nars? É. Ah, tá bom. E onde é que eu faço o blush? É na puxinha. Na puxinha. Sai de novo sorriso. Tá certo? Tá. Tô com a luta? Tá. Ai, gente, já tô me sentindo diva aqui, viu? Nem começou direito, já tô linda. Tô achando já, assim. Não tô nem vendo, mas já tô achando. E aí, Laura. E aí, Laura? É surpresa. Ah, é surpresa. Não posso nem ver. Ué? Não pode ver no escuro. Não posso. Agora eu vou passar três batons, um por cima e um por baixo. Ah, e o que é isso daí? Eu vou passar esse daqui da MAC e esse daqui. Hum, bem rosão esse aí, hein? É. Bem rosão. Vou passar primeiro esse. Que é da MAC. Hum. Bonito? Ai, tá sujado aqui o dedo. Eita, o que que faz? Fala tudo aí mesmo? É. Vou passar o outro, que é esse daqui, Laura. Hum, pra dar uma misturadinha a mais, né? Na cor. Tá bonita? Tá. Ó, já entenderam a dica, né? Um por baixo e outro por cima. Pra ficar bem bonitão, assim, que nem eu. Agora eu vou passar o lápis. Hum, tá bom. Essa é a parte da esponja. É do outro lado o lápis. Aonde? É do outro lado. O que é? É azul. Na sobrenome? Hum, acho que não. Aqui. Um lápis básico. Agora eu vou passar a sombra. Hum, que marca é essa sombra? É da Naked. Naked. Naked? É da Naked, tá bom. Chique. Pega aqui e fiz. Ah, tá bom. Eu vou passar essa daqui. Vitor, tá linda, viu? Essa daqui é a Raul. Não, meu Deus. Só que na pau, na pau, pra examinar. Ah, tá bom. Fecha o olho? Uhum. Você tá sofrendo pra fazer o quê? Pra não ficar muito escuro. Ah, tá, entendi. Ah, tá, entendi. Tá bonito. Tá bonito? Tá. Então já entenderam, né? Você passa um pouquinho e dá uma assoprada, assim, umas três assopradas, pra ficar no escuro. Eita, tá caindo um pouco de sombra? Muita. Muita? Eita, né? E aí, o que que faz? Você coloca o dedo mesmo? Eu vou tirar com... Ah, tira com um paninho. Então, se cair, já pega um paninho e já tira, sem drama, né, Duda? É, pra pegar o rímel. Rímel? Pra dar uma aberta, assim, no olho? É. Tô bonita? Pronto pra arrasar? Ah, agora você vai me mostrar. Meu Deus, eu tô muito bonita Vou fazer essa maquiagem em casa Todo dia agora Então se você quiser, segue aí passo a passo Que a Duda fez, porque ela é top, né amiga? Então Se você gostou desse vídeo Curte pra gente E se você está vendo esse vídeo No meu canal, vá visitar o canal da Duda Se você está vendo no canal da Duda Visita o meu canal também Um beijo, tchau tchau